Everton, lançamento no meio, não teve saída de bola O domínio de Diego, chega a marcação de Mike, ele bate direto Gol do Inter Diego Aos 9 minutos Com categoria inconsciência, viu o goleiro mal colocado Bateu de perna esquerda, Diego Marca o quinto do Inter, viva essa alegria a torcida do Colorado Em nome de Diego agora, 5 para o Inter, 0 para o Vitória Ô Jorge Tranquilo, o jogo vai ser isso, não tem jeito O Vitória tem que ficar, os jogadores, deixa um na frente Fica um atrás, fica os outros atrás da linha da bola Que evitaram, uma derrota vergonhosa Tá 5, não tem necessidade de sair pro jogo Segurar um pouco mais, tocar a bola, ter paciência com a bola Mostrar suas qualidades individuais O corte então de bola com o Diego Condição legal É o contra-ataque mortal do Inter, tá aí Diego Faz a fita, bateu de longe Gol Um do Inter De novo o Diego Camisa 18 aos 14 minutos Eu dizia contra-ataque mortal do Inter Ele fez a finta, levou pra perna esquerda que é a boa Solta a bomba no cantinho agora 6 para o Inter 0 para o Vitória O contra-ataque é sempre mortal, Jorge É verdade, e a velocidade e principalmente a falta de fôlego já pros zagueiros acompanharem Eu queria só que esse resultado não levasse os dirigentes do Vitória nem o departamento de base Para poder... Obvум afera Em No 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal